Aí galera, boa tarde, boa tarde, são 14 horas e 48 minutos BR-101, estado do Sergipe, cidade de Estância Vamos passando aqui, vamos deixar o registro, hoje dia 14 do 6, 14 de junho de 2015 Acabei de conhecer mais um amigo meu ali, o Jonas Salteador, continuou em Salteador, que é R.A. Salteador Magrelão, velho, grandão Mora lá em Curupi, Tocantins, estudo aqui Aí a gente conheceu ali, bateu um papo, umas ideias E ficou registrado aí Vou passar aqui por Estância, deixar o registro aqui pra vocês Galera que sempre viajou pra cá, pro Nordeste, lembra aqui né? Estância É uma cidadezinha importante aí da Do estado do Sergipe Bastante lombada O guarda municipal com uma espada ninja aqui nas costas, mas o que que é aquilo? Pelo amor de Deus Tá louco? Aqueles motoqueiros que vocês viram passar ali É guarda municipal por isso Mas eu vi que eu pensei que era um caceteiro Mas não, é uma espada ninja Aquelas espadas de samurai Você tá louco, rapaz? Vai louco, velho Tem ideia desses loucos, velho Vai vendo Vou passar aqui, Estância Rapaz, a gente não conseguiu almoçar Agora a gente não tá pegando almoço mais, só de raiva Igual fazendo um lanche pra frente E vai, e vem Vamos lá, vamos lá Todo mundo festando, está alegre, está alegre Ó, é uma festa Aí, ó Aqui é a entrada da cidade, Estância Rapaz, tem uma coisa que eu vi pra cá Muito, no Nordeste Fiquei boquiaberto Ah, espantoso de ver como eles Eles gastam tudo que podem Pra fazer aqueles negócios de paredão de som nos carros O cara compra uma carretinha Dessas carretinhas de puxar coisa E faz o engate no carro E coloca aquela todinha de som De alto-falante Com gerador em cima e tudo Chega a ser absurdo aquilo Sei lá, rapaz É gosto, né? Mas olha, você compra um carro Aí você coloca o engate atrás Compre uma carretinha E faz um paredão de som Mas não é um único Praticamente tem lugares Cidadinha que eu passei De 20, 30, 40 carros Puxando aquelas carretas Onde o cara vai Ele vai com aquele paredão lá Quando não vai ligado Daí chega assim Numa lanchonetezinha Num cabaré O cara liga aquele troço lá Ensurdecedor Com aquele cantor que não canta Ele só fala Vai, vai E agora? Levanta a mão Todo mundo com a mãozinha pra cima E a bateria Acabou, acabou Agora Vamos lá Todo mundo com a mãozinha Pro lado Pra cima Todo mundo pra baixo A música é essa Só E o barulhão, né? O pancadão Sei lá, rapaz Eu tô ficando bem É que Não em si Pelo fato da música Porque Cada região Tem um sigilo de música De coisa De ritmo Isso aí é É notório Não se pode contestar O gosto E a O estilo Que as pessoas Utilizam Mas tem um Na minha concepção Então no geral Independente De estado Ou lugar Ou cidade Tem um Umas músicas Que por favor Não tem um pingo De letra Não tem uma poesia Não tem uma frase Que simboliza Alguma coisa Não tem nada É somente um batidão E o cara falando Uma porcaria Então é Complicado Jair Você está Em Sergito Tô Mensagem Depois que passa Os caras ficam Mandando mensagem Distância Centro Faixa central Mas isso aqui Não muda Absolutamente Nada Há 10 15 anos Que eu passei Aqui Isso aqui Não muda Absolutamente Nada Até que esse cara Vai com essa sirene Ligada Nossa Está um trânsito Enorme Essas cidades Pequenas Do Nordeste Elas Evoluem muito Muito lentamente Eu praticamente Muito pouco Ou talvez A gente que não perceba Assim na parte Da rodovia Onde eu passei Aqui há muitos anos Olha o tipo Que os caras dirigem Sai da pele Que eu quero passar Há muito tempo Que eu passo Aqui já E pelo menos Essa visão Aqui da rodovia É a mesma De 20 15 anos Atrás Não muda Absolutamente Nada Alguma Coisinha Muito Muito Imperceptível Assim De você De mudança Sabe Vai ter um salão Cabelereiro Com a ponta Cabela Vou meter Mata Nesse cabelo Galera Tudo de bom Fechando o vídeo Aí pra vocês Passamos a distância Do estado De Sergipe Deu uma garoinha Ali Uma chuvinha Atrás E fica O meu salve Pra toda a galera Daqui também Registrado E bom domingo Pra vocês Também do Sul Pra Curitiba Um abraço Diário de bordo De um caminhoneiro Que é Ré celular